Ei, Cimãe, eu tenho uma gota de Cici, mamãe. Cici pega a faldinha pra mim. Cici quer ficar do meu lado o tempo todo. A Cici me ama, mamãezinha. Eu sou um presente da Cici. É, a Cici é o meu amor da minha vida. E aí, mãe? Cici, cadê você? Cici, where are you? Minha Cici ajuda a mamãe da mamãe. Eu amo todo o mamãe que Cici dá pra mim, mamãe. É, me dá mamãe, Cici. Cadê meu mamãe? Eu tô apoculhando. Ei, mãe. Eu tô apoculhando meu mamãe. Cici não vem dar meu mamãe. Cadê a Cici, mãe? Você acabou de mamar, Niki. Olha, Cici tá aqui. Ei, Cici, tudo bem? Já. Ô, Cici, pega eu pra dar mamãe, Cici. Pega eu, Cici, pra dar mamãe. Cici, vem aqui e dá um beijo em mim, Cici. Hã? Dá mamãe, Cici. Dá mamãe, Cici. Ai, delícia, sozinho. Me dá sozinho, Cici. Oh, essa Cici é muito meu amor. Essa Cici é muito meu amor. Né, minha mãe? Ela cuida de mim, de verdade. Ei, minha mãe. Eu amo essa minha Cici. Ela sabe tudo o que eu quero, minha mãe. Ei, minha mãe. Eu começo a chorar. Cici me ajuda. Cici, me ajuda. Cici, me ajuda. Dá sozinho pra mim. Cici é o presente que o Senhor me deu. Esse é a Cici da minha vida. Deus é minha força e quer dizer seu nome. Menina, eu vou pra Cici cantar. Minha vida, Cici ajudará. Eu sei que por longe... Ai, ai, ai. Ué, Cici, me dá mais. O que passou, Cici? Acabou todo o meu mamadinho. Thank you, Cici. Thank you. Obrigado, Cici. Obrigado. Não tira a mamãe de mim que eu choro, Cici.